Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, está tudo bem por aqui, eu espero que esteja tudo bem por aí. Galera, nós estamos fazendo o enchimento de viga baldrame, já foi feito as sapatas na parte de baixo, fizemos a caixaria, enchemos, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para a nossa viga baldrame, ela fica assim, sem broca, olha só, que bacana, bem cheio, sem aquela buraqueira, tem vídeos aqui na plataforma do Youtube, explicando como que faz isso daí, e agora eu quero mostrar para vocês, na real, o que acontece quando nós usamos essa ferramenta para vibrar a nossa caixaria. Então, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, faça seu comentário, e eu respondo aí para vocês na medida do possível, beleza? Vamos à demonstração, vem com os zéias! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O segredo aqui, gente, é uma caixaria bem amarrada, se amarrar direitinho, deixar bem travada, não tem problema nenhum, tá? Se tiver falha, se houver falha, na amarração a sua caixaria, ela estoura, ela não aguenta. Olha só mais um pouquinho. E aí, galera, a nossa caixa está pronta, ó, tá cheia. Espera dar uma secada bacana para a gente desformar ela. Eu vou deixar na descrição do vídeo, esse marteletinho aqui, ó, o martelo rompedor da Enril, tá bom? Na descrição você consegue todas as informações dessa ferramenta. Aí você, de repente, alguém pode pensar assim, pô, mas ele está usando a ferramenta, divulgando aí a marca da ferramenta, fazendo propaganda da ferramenta, ferramenta surrada. Isso aqui, ó, é para o bem de todos, tá? Se eu não testar, se eu não botar ela para arrebentar, não furar, não quebrar, não demolir com ela, eu não coloco no canal, tá bom? Então, gente, aqui é assim. A ferramenta boa é aquela ferramenta que eu uso, que ela aguenta o batente, né? Que ela aguenta a pancadaria. Se eu não usar, eu não divulgo no canal. Para mim, não é boa, enquanto a gente não botar para moer em cima da ferramenta. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deixe o seu like, faça a sua inscrição. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!